Fala pessoal, tudo certo com vocês? Espero que sim! Estamos aqui para mais um vídeo e hoje vamos falar do Peugeot Land Tracking, que é a picape anti-hilux que faz últimos testes antes aí de sua estreia. Mas antes de qualquer coisa, antes de comentar tudo sobre ela, eu tenho que pedir para vocês deixarem seu like e se inscreverem no canal. Realmente é muito importante aqui para a gente, estamos aí com a meta de chegar a 21 mil inscritos. Acho que talvez quando esse vídeo for a ruar, seja publicado, já tenhamos, então deixa o like de qualquer forma. Estou pegando a notícia da Motor1.com, o link está na descrição do vídeo. Vamos embora! A nova caminhonete será lançada por aqui no final do ano com motor e turbo diesel e produção no Uruguai. Vamos lá! Depois de estrear em mercados latinos como Uruguai, Chile, México e Paraguai, a picape Peugeot Land Tracking parece finalmente próxima do lançamento aqui no Brasil. A prova disso são as imagens deste flagra que revelam a caminhonete praticamente sem disfarces, rodando os últimos testes antes da chegada oficial ao nosso mercado. A estreia acontecerá no final do ano, em apresentação praticamente simultânea no Brasil e também na Argentina. Os dois mercados têm demandado atenção especial da Peugeot e são os mais importantes da região neste segmento. Não por acaso, o Land Tracking destinado a ambos contará com diversas particularidades, né? Na comparação com as configurações que já são vendidas nos países vizinhos. A primeira delas diz respeito ao conjunto mecânico. Ao que tudo indica, o Land Tracking, que chegará às lojas brasileiras e argentinas, terá motorização exclusiva. As principais apostas são o motor 2.0 turbo diesel de 181 cv e 40,8 kg de torque, identificado pelo codinome PSA-DW10, já usado em diversos modelos do grupo Stellens lá na Europa. O motor é considerado bem moderno, eficiente e capaz de atender as novas normas de regras antipoluição, que é o Procon VL7. Além disso, poderá ser combinado com câmbio automático de seis marchas da I-ZIM, tração 4x4 e caixa de redução. Para efeito de comparação, a Land Tracking, vendida nos mercados mexicano, chileno e uruguaio, é equipada com motores 1.9 turbo diesel, mas só gerando 150 cv e 35,6 kg de torque. Ou também temos o 2.4 turbo a gasolina, que rende 210 cv e 32,6 kg, né? Pelo menos eu só não conheço o mercado argentino, mas botou a gasolina para a caminhonete e nunca vendeu muito bem aqui no Brasil, né? Então esse 2.4 realmente está descartado. Nas pesquisas, estes propulsores não foram bem aceitos pelos consumidores brasileiros e argentinos. Um por ser muito fraco, mas mesmo sendo diesel, e o outro aí sendo realmente a gasolina, que não é bem interessante para o nosso mercado. Outro diferencial para o Brasil será o país de origem da fabricação. Para cá, a picape não será importada da China, mas sim do Uruguai. A produção será realizada pelo Nordex, empresa que já fabrica as vans Peugeot Expert, Citroën Jumping e o Fiat Escudo para o mercado brasileiro, tá? A operação local será fundamental para facilitar a logística e evitar cobranças de 35% de imposto aí no caso de importação. Quando estrear por aqui, a Landtruck marcará a volta da Peugeot ao mercado de picapes de uma tonelada de carga, depois da afinada 504 vendidas na década de 1990. Brigará diretamente com a Toyota Hilux, S10, Ranger e companhia, né? Realmente um segmento bem movimentado. Outra coisa que a gente consegue observar nesse vídeo que tá aparecendo aí é o Fiat Argo 2023, né? Nas imagens, o Landtruck aparece do lado aí de outro importante lançamento do grupo Stellance para o Brasil, que é o Fiat Argo 2023. O hatchback aparece ainda bastante camuflado na dianteira, né? Já foi lançado, então não temos novidades, só tô explicando esse flagra aí, né? Mas também já realiza os últimos testes antes da sua estreia oficial. Em outras novidades, ganharam o motor 1.3 Firefly, né? Associado ao câmbio automático do tipo CVT, exatamente como a picape Strada e o SUV Pulse. Beleza? Enfim, galera, muito obrigado por ter assistido até aqui. Deixem o seu like, se inscrevam no canal. Valeu, falou e até mais. Valeu!